Um seto de um homem esteve aqui, Tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, E no falar a maliga canção, Que já se ouviu, Sua voz falava só de amor, Todo gesto seu era de amor, E paz, ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, Subiu as montanhas, E falou do amor maior, Fez a luz brilhar na escuridão, O sol nasceu em cada coração, Que compreendeu, Que além da vida que se tem, Existe uma outra vida além, E assim, O renascer, Morrer não é o fim. Tudo que aqui, Ele deixou, Não passou e vai sempre existir, Flores dos lugares que pisou, E o caminho certo pra seguir. E aí Vamos lá. Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou E colher o que de boa nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda há tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem crescer Pra lhe entregar Quando ele aqui chegar Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores dos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores dos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Lá, 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 lá Lá, lá, lá Obrigado.